Tchau! Você acha que falar italiano custa muito dinheiro? 5, 10, 15 mil? Ou que vir pra Itália falando italiano custa mais ainda? Eu sou professora de italiano e eu recebo vários e-mails de pessoas que têm vontade de aprender a falar italiano pra ir pra Itália, mas falar é um sonho tão distante, é tudo tão caro, há crise e a pessoa acaba desistindo de realizar o sonho de vir pra Itália falando italiano E eu tô aqui hoje na Itália pra mostrar que isso é possível Já passei por Firenze, Roma, Veneza, Pisa, Lucca, várias cidades e eu tô gastando menos do que você imagina E você sabe por que eu tô gastando menos do que você imagina? Porque eu falo italiano, então eu consigo pesquisar os preços na internet Eu mesma compro as minhas passagens de trem Os meus ingressos para os museus sem precisar de guia Eu converso com os italianos nos lugares que eu vou e peço indicações de restaurantes típicos italianos Pra não precisar ir nesses restaurantes que são super bonitos em frente aos pontos turísticos mas que na verdade são fast foods italianos E os pratos são mais caros e você não tem o atendimento italiano que você merece ter na sua viagem E quando você fala italiano, você gasta até 50% menos na sua viagem Se você quiser saber mais, é só clicar aqui que eu vou te contar tudo que eu sei sobre vir pra Itália falando italiano e gastando pouco Um bacione e te vediamo presto! Tchau!